A contusão, o boi que ele vai a boi Ai, você está roubando, Cassinho? Não, 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 o boi que vai a boi Pega certo Quando o boi duro já vai meter a contusão Aí legal, quando o boi duro já vai meter a contusão Não é que eu machuquei o boi que ele vai a boi Igual ao corpo não, filho da cu Ele vai não, vai Vai ali, pode ir Olha o corpinho Olha o seu corpo aí Faz força, neném Você morreu que eu Abriu o braço Uai, ele vai ficar ganhando? Deita, legal Deita, legal Ai Você está mais bom, hein, filho? Não está eu, não sei, não Não tem mais vantagem Perdeu o braço? Não, é muito bom